Olá minha gente, Maíra aqui, mais um vídeo fresquinho no canal. Hoje eu gostaria de trazer uma reflexão que há muito vem me atormentando e nada melhor do que compartilhar com vocês, né? Bom, eu estou prestes a virar uma trintuna. Estou no pico do corvo, este mês eu completo 3, 3, 3 décadas de vida. E eu estou muito triste, assim, estou já, né? Desde que eu fiz 29 eu já comecei, ah, porque eu vou virar 30, vou virar trintona e desesperador e não tem como segurar o relógio. E agora chegou, está aí, menos de 15 dias para virar trintona. Senhora. Brincadeira, senhora só quando casa. Bom, e aí o que aconteceu, né? Estava lá eu e a Agne, ah, esse mês é muito importante, vamos aproveitar este mês para falar sobre esse assunto. E eu estava falando, então, né, Agne, eu curto muito falar sobre esse assunto. Primeiro que você é uma das primeiras a virar trinta. De todas as minhas amigas, eu sou uma das primeiras, para não dizer a primeira. E esse assunto me deixa triste. Mas, conversando com a Agne, ela disse, não, não é legal, vamos falar sobre isso e tal. E aí a gente chegou no assunto e aí o tema ficou assim. Como é que eu imaginava que seria ser um adulto de trinta anos? Sabe quando a gente é criança, passar daquela fase que a gente sonha em ser astronauta, bombeiro, bióloga marinha e fotógrafo, modelo. Não, tirando essa parte. Aquela época de criança que você já tem um pouco mais da noção do mundo, mas ainda é criança. E aí, né, como é que é? Bom, eu achava que com trinta anos eu já teria minha própria casa e eu seria uma pessoa de negócios, uma mulher de negócios bem sucedida. Bem vago, né, gente? Então, assim, eu acho que em minha defesa e de todo mundo, criança não tem muita noção do que é ser adulto. Mas, eu tinha sim, eu achava que eu já teria minha casa e já seria bem sucedida e são duas coisas que não aconteceram até agora. Em minha defesa, acredito que em defesa de todo mundo, os tempos são outros. Estamos vivendo novas épocas, novos momentos, novas histórias e fazer o que ainda não tem em minha casa. Mas, pra não ficar um vídeo muito eu, 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 vou trazer essa reflexão pra vocês. Uma vez eu tava lendo um blog de um cara que ele dava perguntas doidas, perguntas estranhas, pra saber o seu real propósito de vida. E aí eu tava lendo esse blog e aí tinha essa pergunta. Se você, quando era criança, aparecesse aqui, agora, o que que essa criança você diria de você adulto? Então, assim, ela estaria orgulhosa das decisões que você tomou e até onde você chegou e o que você exerce de carreira hoje? Ou ela estaria decepcionada? Seria aquela criança que queria ser astronauta e você nem viajar de avião, viajou. Então, assim, e aí, se a sua criança aparecesse aqui e agora pra você, e aí, ela estaria orgulhosa de quem você se tornou ou não? Gente, não é pra ninguém cortar os pulsos. É só, essa pergunta realmente era pra ver se você tava seguindo o real propósito de vida ou não. Se você tá feliz com as suas conquistas ou não. Eu tô virando trintona. A minha criança não estaria muito orgulhosa. Ela estaria esperando de mim uma casa própria e ser um pouquinho mais bem-sucedida no trabalho. Mas, não vou ficar triste com isso, nem vocês devem ficar. Mas olha a reflexão. Parar pra pensar um pouquinho pra onde a gente tá indo, onde a gente quer chegar. E o que a gente achava que seria estar aqui hoje, há vinte, trinta anos atrás, quando a gente era criança. Bom, gente, muito obrigada por terem ficado comigo até o final desse vídeo. A ideia realmente era um bate-papo, porque fazer trinta anos não é fácil. Eu não estou encarando bem. E é por isso que eu resolvi dividir essa minha angústia. Mas a gente se vê nos próximos vídeos. Eu prometo que eu trago conteúdos mais legais e um pouquinho mais autoastral. Até a próxima! Tchau!